Oi gente, tudo bem meus amores? Gente, hoje eu estou de volta com a resenha de um kit bem interessante Eu quero resenhar para vocês o kit Extreme Repair da ProHal Esse kit é reconstrutor, ele é a base de colágeno hidrolisado e também de óleo de macadamia Então ele é um kit nutre e reconstrutor, porque ele nutre devido ao óleo de macadamia E reconstrói devido a conter colágeno Esse kit é da ProHal, caso você queira adquirir algum produto dessa linha É só clicar aqui no link abaixo do vídeo, tá bom? Então, pega a pipoca e vamos conferir a resenha Gente, olha quem invadiu meu box ProHal Mandou uma caixa de recebidos maravilhoso Olha isso, tem colágeno hidrolisado e óleo de macadamia É um tratamento pós-química Recupera os fios ressecados, tá? Promete ação eficiente, restaura o brilho Tem também a máscara que não deixa a desejar É um tratamento pós-química É a Extreme Repair Home Care Eu vou lavar agora o cabelo com esse shampoo E aí a gente vai aplicar a máscara Pra ver o resultado desse produto É um tratamento pós-química Bom, ó, esse aqui foi o resultado Eu achei que ele reconstruiu muito o fio Mas ele ficou muito leve o cabelo Eu fiz até umas ondas Pra dar, assim, um balanço Eu confesso que ele reconstruiu Deu aquela sensação de cabelo mais encorpado Mas o cabelo também ficou bem leve Bem soltinho, sabe? Deu um brilho legal E eu vou mostrar atrás pra vocês Eu gostei bastante Ó, meninas O cabelo ficou bem soltinho Bem reconstruído E bem sedoso Eu gostei bastante do resultado Eu super recomendo esse kit Pra cabelo cacheado, ondulado Cabelo crespo Liso Descolorido Pra todos os tipos de cabelo Esse kit é recomendado, tá? E eu, assim, eu gostei muito Engraçado que eu fiz uma reconstrução Mas ele não dá aquela aspereza Ele não deixa o cabelo áspero Se você perceber Por cima do cabelo Quase não se percebe frizz, ó Porque o cabelo ficou muito nutrido E bem brilhoso Bem sedoso Bem bonito Eu gostei muito do resultado Dessa reconstrução É um tipo de reconstrução Que eu gosto bastante E é bem indicada Por os cabelos finos Porque cabelo fino Costuma pesar Se a reconstrução For bem potente E fizer reposição de massa Que, no caso Esse kit faz reposição de massa Porque ele tem o colágeno, tá? Hidrolisado Come get lost with me Come get lost with me Come get lost with me